De volta com o Magazine Ao Vivo nesta sexta-feira, 5 horas e 43 minutinhos. E hoje a gente está recebendo aqui no palco do programa Vinícius Lins. Queria que você reforçasse para a gente o convite, que você vai estar no Bazar da Cris. Ó, é o seguinte, amanhã, hoje já tem o Bazar, como vocês já viram, já passou, mas amanhã, em especial, Vinícius Lins vai estar no Bazar da Cris. Então, assim, se você está super convidado, a partir das 21 horas eu vou estar no palco. Mas, claro, desde cedo já vai estar rolando o Bazar, todas as brincadeiras. Você leva a sua criança, ela não vai pensando, ah, tem banda e tudo mais, o show. Mas tem área da criança específica para ela, então pode levar ela, que vai ser bem massa. Então, assim, amanhã, compareça no Bazar da Cris. E lembrando que não paga nada para entrar, essa é uma pergunta que as pessoas frequentemente fazem. Também não paga o estacionamento, tem uma área enorme para estacionar. E tem atração, como o Vinícius disse, para a família inteira, além de muitas comprinhas com preços bem legais e comidinhas gostosas. Então está todo mundo convidado. Vamos falar também, tem o Instagram, Vinícius, para o pessoal seguir, saber mais da sua agenda, da sua carreira. Ó, se você quiser me seguir no Instagram, né, você pode entrar lá e me colocar Vinícius Lins Oficial, né. Pelo Facebook, YouTube, é Vinícius Lins Oficial. Você pode entrar lá, que você vai me encontrar, sim. Show de bola. E olha, lembrando que hoje tem The Box comigo, com galã de parentes. Isso! Vai ser tudo! Depois de uma crítica na TV, fica ligadinho, tem The Box. E os convidados de hoje são Natália Nascimento, mandando bem na cozinha. E Emmanuel Cardoso, o galã de parentes. Gente, vai ser tudo, né. Você já imaginou como é que vai ser aí eu e o Emmanuel juntos na cozinha. Ah, meu Deus do céu. E olha, lembrando também, gente, que hoje eu me despeço do Magazine. Um grande beijo para todo mundo que acompanhou, né, durante o ano inteiro. E agora eu saio para focar no projeto do Peladão a bordo. Então, a partir de segunda-feira, a Mica Cevalho está aqui junto com a Ludi no comando do Magazine. Um grande beijo e obrigada de coração por todo o carinho. Vinícius, bora cantar? Vamos cantar. Música autoral. Então vamos nessa. Bora música autoral. Simbora. Um ótimo fim de semana. Beijo. Tchau. Abraço o travesseiro e penso que é alguém, que é alguém. Até uso um perfume diferenciado só pra me enganar. Tô quase desistindo, tô quase perdendo a linha. Vou ter que recorrer pro aplicativo No olho a olho eu não consigo Eu quero ter alguém pra chamar de meu bem Andar de mãos nadas e passear com o neném Eu quero ver com o neném.